O que pecou no filme foi a maldade dos caras, foi a vontade dos caras em afrontar quem é fã da parada, cutucar quem é fã da parada e destruir mesmo. Porra, cara. Cara, é inadmissível isso, cara. Pô, se os caras pegassem só o primeiro filme, a parte da casa, e contassem a história decente, pô, conta a mesma história do jogo, qual é a dificuldade, cara? Né, aí no 2, contava a mesma história do jogo. Né, aquela parte dela chegando na cidade, pô, foi maneira. Agora pra tu ver como esses caras são filhas das pães, eles fazem essa pães pra o pães nego ficar pães mesmo. Eles botam essa deal aí de qualquer jeito, botam o Leon, o maconheiro, porque eles querem, é... eles querem provocar o pô. Porque até o cara do caminhão era igual. Não dá pra entender porque os caras fazem essas coisas, cara. Faz pra irritar mesmo. Todos os personagens ficam superficiais, porque não tem tempo pra você falar nada, mostrar nada deles. Aí fica totalmente superficial. Acho que o menos superficial foi a Claire. Caralho, o cara de rato roubou a arma do Leon. Por que que eles fizeram isso com o Leon, cara? Parece que o cara que fez a porra do filme, nunca viu, nunca jogou Resident, fez... Deve ter falado assim, ó, o Leon era um recruta. Ah, beleza, é um recruta, então vamos fazer ele todo zoado. Pô, eu tô perplexo com o filme. Caralho, é um bom comentário, cara. Um bom comentário. Eu tenho a impressão que a indústria do cinema tenta destruir tudo que a nossa geração gosta. Parece que eles querem estirpar a gente desse mercado, pra que a gente não critique mais. Porque se sai o Resident 2 novo, a gente nem vê. Nem vai ver. Porque a maioria dessa molecada aí que é fã do Resident, começou a jogar Resident 4. Os caras não jogaram o primeiro, o segundo e o terceiro, entendeu? Não, não achei que o filme foi tão baixo o orçamento, não. Porque essa atriz aí, a que fica tirando foto no espelho, ela deve ser... Ela não é uma atriz de segunda linha. Então, mas o que pecou no filme não foi a fotografia, não foram os efeitos especiais. O que pegou no filme foi retardadice. O que pecou no filme foi a maldade dos caras. Foi a vontade dos caras em afrontar quem é fã da parada, cutucar quem é fã da parada e destruir mesmo. Os caras quiseram destruir, só isso. Fizeram de mal, parece que fizeram de maldade, né? Porra, aí você vê uns caras falando, igual aquele idiota lá que falou do Matrix. O Matrix existiu, cara, porque os diretores quiseram, porque o porro os diretores mandaram. Caralho, cara, puta que me pariu, o diretor mandou estragar a parada, né? Mas eu achei ainda o Matrix pior. O Matrix foi pior. Eu não sei se eu fiquei com mais raiva do Matrix ou daquele cara que eu vi o vídeo. O especialista de cinema. Porque, cara, tipo assim, é a mesma coisa que você pegar o Rambo. É a mesma coisa que você falar assim, pô, vou fazer o Rambo 6. E eu boto o Rambo Lerdão. Pô, qual o sentido de fazer isso? É, ou então fazer a Ramba. Entendeu? Não, agora não vai ter mais o Rambo, não vai ter a Ramba. Cara, essa é... A única explicação pra isso é que isso tem um, sei lá, tem algo por trás, entendeu? Tem um método. Por que que estão fazendo isso, cara? Já tá passando dos limites. Aliás, já passou dos limites. Aí o crítico de cinema. Não, vamos... É porque precisa ressignificar. Até o seu heróizinho tem que ser ressignificado pra uma outra época. Porque nessa época agora não cabe mais o Neil fodão. O Neil, ele precisa de uma mulher. Ele precisa entender que ele ficou velho e escroto. E todo velho é escroto e descartável. Ridículo, aquela parte que o Neil vai voar. Ele bate no chão assim. Pô, se eu sou o que é no Reeves, eu falo assim... Não, não vou fazer. É isso aqui que vocês vão fazer? Eu não vou fazer. Igual o Morfeu, que vai embora do set. Isso aí. É, agora você não sabe... Você não sabe se ele quis fazer. É, não. É porque esses caras são foda também, né? Ah, não, é uma boa ressignificar o Neil e fazer dele agora um idiota. Baltar, mas você vê esses novos esquerdistas. Você procura, tem muitos canais bons em cinema. Então acho que eu vou perder meu tempo vendo canal de cinema. Vendo o cara me explicar uma parada que eu acabei de assistir. Sabe o que é escroto? A Jill já é foda. A Jill já é foda. A Claire já é foda. Só que elas são foda do jeito delas. Entendeu? A Jill começa o jogo com medo. Com o Barry protegendo ela. A Claire também, entendeu? São personagens que eles vão ganhando importância e personalidade no decorrer do jogo. No próprio Resident Evil 3, eles botaram aquela Jill cheia de marra. Escroto pra caralho. Sei lá, tem que parar pra digerir esse filme aí e falar sobre ele. E tipo assim, às vezes você não quer ofender o ator. Porque você fala assim, não, o ator não tem nada a ver com isso. O problema é do diretor. Mas, porra, às vezes eu acho que esses caras merecem ser ofendidos sim, cara. O cara chega, lê o roteiro e fala assim, porra, esse roteiro aqui foi feito. Os caras estão me chamando pra estragar um personagem que provavelmente eu conheço. Provavelmente eu joguei com ele, provavelmente fez parte da minha infância, da minha adolescência. Os caras estão me chamando pra estragar o personagem. Vão me pagar pra eu estragar o personagem e fazer milhões de pessoas ficarem putos comigo. Beleza, eu vou fazer. Tem que xingar esses caras mesmo. Porque, tipo assim, o ator, o diretor, ninguém xinga porque ninguém sabe quem é. Então tem que xingar o ator mesmo. Tipo assim, eu não concordo com o que fizeram com aquela mulher que foi a personagem do The Last of Us, a Abby. Aí eu acho errado. A Abby era uma personagem nova, porra. Não tem que atacar ela.